Olá, Hello, Bonjour, Buenos Dias Somos crianças da terra Sonhamos com muita alegria Gudai, Gutetá, Konichawa, Tchau, Shalom Nós somos crianças da terra Sonhamos com um mundo sem guerra Você pode até dizer que nós somos Crianças diferentes demais Veja os olhos, tente ver com o coração Nós somos como irmãos Separa o mundo, quer editar Regras para nos separar Em classe, raça, língua e cor O elo entre nós é o amor Olá, Olá, Hello, Hello, Bonjour, Bonjour, Buenos Dias Nós somos crianças da terra Sonhamos com muita alegria Gudai, Gudai, Gutetá, Gutetá, Konichawa, Tchau, Shalom Nós somos crianças da terra Sonhamos com um mundo sem guerra O importante é acreditar que Jesus Pode as barreiras quebrar Preconceitos renovar Transformar o mundo numa linda canção E de mãos dadas nós seguiremos Numa mesma direção E falaremos numa só língua Seremos uma grande nação Olá, Olá, Hello, Hello, Bonjour, Bonjour, Buenos Dias Nós somos crianças da terra Sonhamos com um mundo sem guerra